Ei, você sabia que também dá pra ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Eu era só outra criança Que sonhava em ser um herói de verdade Mas dizem que não há esperança Porque eu nasci sem nenhuma individualidade Como alguém sem poder Vai proteger outras pessoas Mas não posso me render Não importa o que acontecer Um herói ainda é você Meu nome é Mitória Mas se num mundo onde todos tem superpoderes Onde heróis arriscam a vida pelo bem comum Meu maior sonho é salvar o mundo Como todos eles Mas superpoderes Eu não tenho nenhum Mãe me diz que não é verdade Isso não é justo Se não tem individualidade Então eu sou inútil Eu quero ser como o All Might Proteger o mundo Não vou desistir do meu sonho Eu vou fazer de tudo Por muito tempo eu fui humilhado e maltratado Mas na jornada de um herói sofrimento faz parte Meu amigo de infância sempre me chamou de fraco Mas eu vou provar pro Kachang que eu não sou um covarde Eu não acredito na hora do perigo Fui perdendo minhas forças Será que estou morrendo? Então eu vejo um brilho seguido de um sorriso E ele me dizia Não precisa ter medo Agora está tudo bem porque o All Might está aqui O maior herói de todos na minha frente eu vi Você é minha inspiração Eu quero ser igual a ti Enfrentar os meus vilões e nunca deixar de sorrir Eu sou um pedido de socorro Kachang está em perigo Meu corpo move sozinho pra salvar o meu amigo É nesse dia que a verdade se constrói Eu não posso me tornar herói Porque eu sempre fui um herói Meu sonho vai ser real Você é o herói de verdade Eu herdei uma foral O super poder do All Might Vou lutar pelo bem mesmo que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói você também consegue Detroit Space Meu sonho vai ser real Você é o herói de verdade Eu herdei uma foral O super poder do All Might Vou lutar pelo bem mesmo que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói você também consegue Detroit Space Eu me distraí então o poder do símbolo da paz All Might viu em mim o que não viu em mais ninguém A determinação de alguém que é capaz Sacrifica a própria vida tentando defender alguém Por isso eu treinei Pra poder ir mais além E me provar alguém Capaz de fazer o bem Cada teste eu passei E eu me superei Acredito eu entrei Aluno da UA Nunca desista do que você acredita Mesmo que o mundo te diga que são só sonhos bonos Eu era só um garoto acreditando em sonhos E essa é a história de como eu me tornei O maior herói de todos E mesmo que o seu sonho pareça impossível Te alcança Você tem que acreditar Todos podem duvidar Mas Meu sonho vai ser real Você era de verdade Eu herdei uma foral O super poder do amante Vou lutar pelo bem mesmo Que o meu corpo quebre Se eu posso ser herói Você também consegue Detroit Space 誰 Se eu posso ser herói Oh Uh 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 Ei, aham, sete minutos, se tinha escasso nos beats, Nerd Hits Eu tenho que acreditar